E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, hoje vai ser um vídeo diferente, hoje eu vou explicar pra vocês sobre o jogo Mirfo, né? Que é um jogo de criptomoeda, o Danny tá entrando bastante nesse ramo de criptomoeda, etc, pá 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 pá. E galera, hoje eu vou fazer pra vocês um guia para iniciantes, beleza? Que tá entrando no Mirfo agora, entendeu? Que tá começando a jogar o jogo, certo? E vou passar algumas dicas pra vocês. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem deixa o like aí pra eu trazer mais conteúdos pra vocês, beleza? Bom galera, é o seguinte, mano, o jogo é o seguinte, é um jogo gratuito, tá? É um jogo que dá pra você ganhar dinheiro de graça. Eu não vou entrar em detalhes por esse momento, entendeu? Mas por isso que eu falo pra vocês deixar o likezão, se inscrever no canal. Que aí eu vou estar trazendo conteúdo assim relacionado, falando pra vocês como ganhar, etc, pá 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 pá, certo? Uma coisa que eu quero comentar com vocês também é que o Danny investiu em outros jogos de criptomoeda. Como o Axie Infinity, que a gente vai estar trazendo conteúdos aqui pra vocês. Mas por enquanto a gente tá só no Mirfo, beleza? Ó, vamos lá então galera. O Mirfo é o seguinte, é um jogo basicamente que dá pra você ter duas contas. Se você tiver mais que duas contas, o jogo pode estar te banindo, tá? Então só fique ligado nisso aí, porque tem muita gente que, ah, vou abrir dois jogos por aqui e vou abrir um pela Steam. Que também dá pra fazer isso. Com certeza dá, eu já fiz, já tenho até a conta lá. Mas vocês tem que estar cientes do seguinte, que você pode tomar ban por esse motivo, entendeu? Se você tomar ban por esse motivo, você já perde toda a sua conta, todo o seu progresso dentro do jogo, certo? Então não compensa você estar fazendo essas gracinhas aí. Mano, então, basicamente, ó, eu tenho o 1 e tenho o 2. Eu vou entrar no 2, eu vou abrir o 2 pra aqui, pra mostrar pra vocês que essa é a minha conta secundária. Que eu tô upando. E tipo assim, galera, eu tive muitos, muitos, muitos erros. Muitos erros no início, tá? No início eu errei demais, galera, demais. E agora, nessa segunda conta, eu já consegui já me trabalhar mais a minha cabeça, entendeu? Pra gente estar evoluindo mais rápido, pra gente estar crescendo mais rápido dentro do jogo, tá? E basicamente é isso, né, galera? Não tem muito o que falar, não. Deixa eu pôr em tela cheia aqui. E vamos lá, então. Eu tô no servidor India22, tá? É um servidor que é um pouco mais lagado, tá, galera? Primeiramente, que você entrar no jogo, você vai ter que escolher um servidor pra você configurar o jogo em português, entendeu? Eu, basicamente, não gosto nem de usar muito música, etc. Eu costumo jogar até sem música, porque acaba que, tipo... Às vezes, mano, o jogo é um pouco automático, né, velho? E já, já, logo a mente, não precisa ficar com aquele som todo, né? Galera, eu comecei nessa conta tem uns dois dias, tá? Já tô live a 26, pra vocês terem uma noção o quão rápido eu tô evoluindo dentro do jogo, certo? Vamos iniciar o jogo aqui. Vamos entrar lá dentro do jogo pra gente mostrar pra vocês algumas coisas sobre o game. E, galera, eu tô pensando em trazer... Esse é meu canal principal, velho. Eu não sei se vai continuar os vídeos aqui, tá? Mas, se ficar, acompanha, tá ligado, galera? Porque aqui tem vídeo de CS, etc, vídeo de um tanto de coisa, mas, assim... O que eu quero falar pra vocês é o seguinte, que eu vou sempre estar trazendo uns conteúdos, assim, desse tipo relacionado, entendeu? Bom, rapaziada, deixa eu até colocar um som aqui agora. Já que a gente tá gravando, eu preciso pôr um somzinho pra gente escutar os movimentos, etc. Ó, galera, pra começar, mano... Você vai subir de level? Como que você vai subir de level, mano? Você vai subir de level basicamente utilizando a melhor coisa, a melhor função, que é as missões da carreira, entendeu? Se você quer o pad level, você vai fazer as missões da carreira, certo? Mas, tá certo eu fazer isso, Dani? Eu posso continuar fazendo isso? Não, tá? Eu comecei... Eu, mano, a minha conta principal, eu tentei... Eu fiz o máximo de missão possível aqui, entendeu? Mas, eu senti que, tipo assim... A maioria das partes que eu queria passar... Algumas partes que eu queria passar... Mano, eu não conseguia passar. Por quê? Justamente, era difícil, tá ligado, velho? Tipo, tinha monstro que a gente não conseguia matar, etc, tá ligado? Então, é difícil, mano. É muito difícil, tá ligado? Então, o que eu recomendo os senhores a fazer? Iniciei no jogo hoje, Dani. O que eu posso fazer? Primeiramente, claro que você vai começar a fazer umas missões. As missões, assim... Que você aguenta, né, mano? Você vai conseguir fazer até uns level 15, 10, 12, mais ou menos, tranquilamente, tá? Após isso, eu recomendo que os senhores venham aqui, ó. Tem muita gente que não conhece. É isso aqui, ó. Contase regressiva das missões. Isso aqui, mano, vai pra você ver quanto que eu já fiz, tá vendo? Eu já ganhei, ó. Só de você fazer as missões, rapaziada, você já consegue ganhar os itens em comuns. Que é bota, né? Muitas coisas, mas você já começa a ganhar um tanto de coisas já, tipo assim, tá ligado? Você já começa a ganhar até o Draco, né, galera? Vai pra você ver. Você já começa. Mas o Draco... Você ganhar o Draco agora não faz tanta diferença. Por quê? Porque, basicamente, você não adianta você ganhar o Draco agora. Porque esse Draco que você vai ganhar é mais... É utilizado pra sua evolução mesmo, tá, rapaziada? Não tenha dó de gastar o Draco, tá ligado? Porque, mano, o Draco é pra isso. É pra você evoluir no jogo, tá? Então não adianta você querer... Apá, entendeu? E como vocês podem ver, galera, eu já fiz todas as missões aqui. O interessante, rapaziada, é vocês fazerem essas missões. E o jogo, galera, é meio que automático, mano. Entendeu? É meio que automático. Então é tranquilamente de você poder fazer. E você tem que ficar bem atento também. É isso aqui, ó. O nível de poder mais ou menos referente. Entendeu, galera? Por exemplo, aqui, ó. 16.536. O meu poder deve estar o quê? Meu poder deve estar 14 mil. Então se eu colocar essa missão pra fazer automático... Porque o jogo vai automático, tá, rapaziada? O jogo vai automaticamente... Vai automático. Então, tipo assim, às vezes a chance do meu boneco morrer é muito grande, tá ligado? Então o que você tem que fazer, Dn? Primeiramente, você pode fazer essas... Chegou level 15, level 10, mais ou menos. Pode fazer essas missões. Galera, foca bastante em fazer essas missões. Por quê? E foca também em evoluir o seu personagem, mano. Seu personagem é muito importante você evoluir. Uma coisa que eu vou passar pra vocês também aqui, ó. Todo dia, galera, você pode vim cá, ó. Deixa eu vim ali nesse personagem aqui rapidão. Esse personagem aqui, galera, todo dia, ele te dá algumas moedas. Alguns itens raros que você pode comprar. No início do seu jogo, o jogo vai te dar bastante o bronze. Eu esqueci o nome disso aqui. É o bronze, tá ligado? O cobre. Não sei explicar. Mas aí, galera, tá vendo que vocês têm muitas coisas que você pode comprar pra sua própria evolução? Você vem aqui, ó. Compre isso aqui, galera. Essa pedra de aprimoramento, mano. Você pode comprar. O limite deles é 20k, tá ligado? É 20. Você pode comprar 20. Pode comprar, mano. Sem dó, tá ligado? Ah, 20k. Comprou. Safe, tá ligado? Eu costumo comprar esse pergaminho de identificação. Por quê? Porque também dá pra você upar as suas skills, tá ligado? Da espada, da sua negócio. Então, vale muito a pena você upar, tá ligado? Mano, vocês têm que entender o seguinte, rapaziada. Vocês têm que deixar o seu personagem o mais forte possível pra upar o mais rápido possível. Fora também que quando você coloca as missões em automático, você vai ganhando muito XP. Automaticamente. Fora o XP da missão, certo? Você vai ganhando o XP da missão e o XP também do próprio, da própria missão. Automaticamente. Então, você já consegue upar bastante só com isso, entendeu? Pra depois, quando você chegar na missão principal, eu tava abismado até, mano. Porque, tipo assim, quando eu entrei pela primeira vez, eu comecei, mano, só fazendo missão, só fazendo missão. E eu tava sofrendo pra fazer missão, tá ligado? Eu tava morrendo toda hora, velho. Eu falei, nossa, não é possível. O que que tá acontecendo? O que será que é isso que tá acontecendo? E aí, galera, vocês sempre ficam atentos também no sininho. Olha, eu tô cortando o assunto aqui. Eu tava falando que eu tava morrendo toda hora. Justamente por isso, entendeu, rapaziada? Então, vocês têm que upar o seu level, tá ligado? Upa seu level de poder. Vai upando seu personagem. Você vem aqui, mano. Ó, pra você ver. No início de jogo, eu já tô com o level... É, os equipamentos nível 3 encantado no aprimoramento, entendeu? Tô aqui, mano, com, com, com... É, é... Nossa, agora até burrei. Tô aqui com... Nossa, como é que eu posso falar isso aqui? O peito de nível 2, tá ligado? Galera, muita coisa que você pode fazer é vir aqui no aprimoramento e colocar aprimoramento automático. E colocar até o 4, tá, rapaziada? E aprimorar que vai ficar muito forte, mano. Mas assim, tem uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu não tô aprimorando por agora tanto esses equipamentos. Por quê? Porque eu tô com um projeto futuro pra deixar ele o mais, mais, é, forte possível. Tipo, né, level 4, 5, tá ligado? Que aí, pegando o level 5, eu consigo encantar pro level 4. Por que level 4? Por que você não encanta pro level 5? Porque depois, após o level 4, galera, você corre muito erro, muito perigo de seu equipamento quebrar. E se quebrar, acabou, tá ligado? Então, além disso, também, tem uma pedrinha aqui, galera, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar ela pros senhores. Que é uma pedrinha amarela, tá? Eu não tenho ela ainda, mas é uma pedrinha amarela. Porque quando você usa essa pedrinha amarela, automaticamente, você vai poder upar, tipo assim. Ela, tipo, joga o seu... Você consegue upar, né? Um level. Que você tá no level 4, até o 5 é bem tranquilo. Ela pode te dar, tipo, level 7, 8, 9, tá ligado? Então, é muito stonks mesmo. Então, rapaziada, pro início de jogo, é isso que eu tô falando pra vocês. Mano, foca bastante nas missões. Upar seu level, tá ligado? Que vai ser muito bom pra vocês. Ó, fica de olho demais aqui nesse sininho. Porque aqui, ó... Você pode olhar que tem aqui espíritos pra invocar. Os itens melhores, entendeu? Que você pode pegar, ó. Tá vendo, ó? Automaticamente, isso, galera. Esses negócios, é... Ajuda, porque eles dão defesa, mais defesa. Tem uns que dão ataque. Defesa contra feitiços, entendeu? Então, são coisinhas que aqui o próprio jogo te coloca pra você aprender automático, mano. Tipo aqui, ó. Abrir os baús. Tá vendo que eu tô com vários baús pra abrir? Eu vou obter esse aqui. Tem dois baús que eu posso abrir. Aí, ó. Ganhei uma pedra do diabo, né? Eu acho que é isso. Pedra do diabo. Não sei se eu não me engano aí. Ganhei aqui, ó. Requintado. Mano, você vai... O próprio jogo aqui, ó. Se resume bastante nessa caixinha aqui, tá? Sobre o clã. Nossa, mano. Tem muita coisa que a gente pode fazer sobre o jogo. Esse Mirfo, mano. Nossa senhora. Você tá doido. Por isso que eu tô falando, galera. Deixa o likezão. Acompanha. Se inscreve no canal que eu vou passar muitas dicas pra vocês daqui pra frente. Tá vendo? Olha o tanto de Draco que eu acabei de ganhar. Tá ligado? Olha o tanto de Draco. Isso aqui é o que, mano? Vou explicar pra vocês no próximo vídeo, tá? Então, deixa o like. Se inscreve aí no canal. Conquista para ser melhoradas. Ó. Dá pra melhorar sempre. Mano, isso aqui vocês têm que melhorar demais, tá, rapaziada? O que der pra vocês melhorar, pode melhorar. Você vai conseguir melhorar isso aqui até o level 5. Tá, mano? Tá vendo? O level 5. Após isso, você vai precisar fazer um upgrade, né? Tipo, pegar os itens, mano. Como assim os itens? Tá vendo esses itens aqui? Ah, Danilo, como que eu consigo esses itens? Você vem aqui. O próprio jogo já te fala. Você vem em fonte. Você pode vir no Valen King. Não, né? Esse Valen aqui. Ou você pode caçar, né? Você pode caçar. Ou você pode ir pro mercado comprar também. Mas aí, tipo, se você é um jogador free to play, né? Não compensa você ir lá queira e comprar. Então, galera, uma coisa... Mano, tem muita coisa que eu vou falar pra vocês. Esse foi o primeiro vídeo aí pra o guia básico pra vocês, tá, rapaziada? Se vocês quiserem continuar acompanhando, deixa o likezão, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho